Olá, bom dia, domingo 31 de março de 2024. É Páscoa, Cristo vive. Gratidão a Deus por isso. Uma frase para reflexão. O melhor presente que podemos dar a alguém é o nosso tempo, nossa atenção, nossa dedicação, o nosso amor. Tem gente que pode sentar na calçada conosco e mesmo assim ser um dia incrível. Nunca é onde, é sempre com quem. Vamos pensar nisto. E do projeto de leitura bíblica diária de Jeremias, no capítulo 4, versículos 9 a 18, que diz assim. O Senhor Deus disse, naquele dia os reis e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão abalados e os profetas ficarão admirados. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, tu enganaste completamente o povo de Jerusalém. Dissestes que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que no deserto um vento muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será o vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem mandado por Deus será muito forte. Agora, é Deus mesmo quem está dando a sentença contra o seu povo. Olhe, os inimigos vêm vindo como nuvens. Os seus carros de guerra são como forte ventania. E os seus cavalos são muito rápidos do que as águias. São mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos. Estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração, para que você seja salva. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? Mensageiros da cidade de Edã e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Eles mandam avisar as nações e dizer a Jerusalém que os inimigos vêm vindo. De um país distante e que eles vão dar o seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação. Pois a nossa nação se revoltou contra Deus o Senhor. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo. Por causa do seu modo de viver. Por causa das coisas que tem feito. O seu pecado trouxe esse sofrimento. E feriu seu próprio coração. Eu, o Senhor, estou falando. Até aqui então a leitura bíblica para este domingo de Páscoa, 31 de março de 2024. Em nome de Jesus Cristo, que todos estejam e fiquem bem. Sob a graça, a bênção e a proteção do Senhor nosso Deus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.